Mr. Beck, deixa eu te falar, cê comi eu e uma amiga minha S10 Agressivo DJ Skype Pra todas as novinha que tão solteira no baile Pra todas as novinha que tão solteira no baile Vamo lá pra base que hoje rola sacanagem Lá tu senta com vontade Senta com vontade Lá tu 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 senta com vontade Vou tacar na sua mulher Hoje ela sou massagem Lá vá 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 Lá tu senta com vontade Lá tu senta com vontade Vai ter o noróis com flash Que eu tava gravando vídeo Porra cara mó vacio hein, vai puxar isso mesmo Mó mancado, vou te bloquear Calma baby, tá no melhor exame Calma baby, tá no melhor exame Final de ano tá aí, ela muito louca e embrasada Eu só de copão na mão No bailão do mal Eu muito louco No bailão do mal Ela só quer pau Só quer pau Ela só quer pau Ela só quer pau Só quer pau Ela só quer pau Só quer pau Só quer pau Nessa bucidade presente de natal Ela só quer pau Só quer pau Ela só quer pau Só quer pau Só quer pau Nessa bucidade presente de natal Mr. Beck, deixa eu te falar Você come eu e uma amiga minha Quanto? Ah, vale que é chato Que isso, tia? Mas tá muito murcho esse negócio aí Tá murcho? Tá Mas tá gostoso pra caralho Por quê? Bora Mas tá gostoso pra caralho Por quê? Ah, vale que é chato Mas tá gostoso pra caralho Por quê? Pra todas as novinhas que tão solteiras no baile Pra todas as novinhas que tão solteiras no baile Vamos lá, papai Agressivo ao jogar Turdelândia, Goiás Beijo em Skype O brabo sempre online Mas tu cê tá com vontade Tá, que cê tá com vontade Tá, que cê tá com vontade Tá, que cê tá com vontade Tô tacando essa mulher Hoje que ela foi uma sábia Tá, va, 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 va Tá, que cê tá com vontade Tá, que cê tá com vontade Eu tenho neurose com flash Que eu tava gravando um vídeo Porra, cara, mó vacio, hein Vai puxar isso mesmo? Mó mancado Eu vou te bloquear Calma, bebê Tá no melhor exame Final de ano tá aí Ela muito louca e embrasada Eu só de copão na mão No bailão de rua Com essa mandelada Ela sentando com a Bud Não para, não para, não para, não para, não para Ela senta no cabudo e não para, não para, não para, não para Eu muito louco, no bailão do mal Eu muito louco, no bailão do mal Ela só quer pau, só quer pau, ela só quer pau, só quer pau Pau nessa buceta de presente de Natal Bora Transcrição e Legendas Pedro Negri